Música Essa é uma velha história de uma flor, um beija-flor Que conhece meu amor É uma noite fria de outono E as flores saem nas no chão Na exceção que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele apresenta o amor E diz que não é uma fácil Que era a flor mais linda do jardim E a flor ainda cresceu o futuro E esse conhece o amor e todo o seu calor Há que saudade de um beija-flor Que me beijou e depois voou Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu trouxe a flor e sorriso Música 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 Essa é uma velha história de uma flor, um beija-flor Que conhece o amor Uma noite fria de outono E as flores saem nas no chão Na exceção que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele apresenta o amor E diz que o livro é uma fácil Que era a flor mais linda do jardim E a flor ainda cresceu E a flor ainda cresceu E ele apresenta o amor E merece conhecer o amor E todo o seu calor Há que saudade de um beija-flor Que me beijou e depois voou Tão longe de mais Tão longe de nós Saudade de beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu trouxe a flor e sorrindo Música Música O dia amanheceu tão lindo Eu trouxe a flor e sorrindo Música